Música É até meio assim constrejador te falar a respeito disso, porque eu trabalho de uma forma que não tenho outra saída. Música O que deixa esse empresário constrangido é na verdade um problema nacional. Hoje, boa parte do entulho produzido pela construção civil não tem o destino correto. São toneladas e toneladas de resíduos descartadas de forma irregular. Ou são bota-fora, como se costuma dizer, são lixões de apeio de entulho. Ou muitas vezes se mistura no resíduo urbano e muitas vezes tem uma disposição absolutamente inadequada. As outras também são inadequadas, mas que é ir para o córrego, ser levado pela correnteza para o sistema de drenagem de águas pluviais, causando uma série de outros problemas. Em Brasília, por exemplo, basta um passeio para perceber o quanto estamos atrasados. Música Aqui, a estimativa é que existam pelo menos 50 pontos clandestinos. Esse fica a menos de 5 quilômetros do Congresso Nacional. Música Hoje, nós não temos um local que seja licenciado, seja um local adequado para que fosse descarregado. Música A única alternativa oferecida pelo poder público também fere a legislação ambiental. É para esse lixão que são trazidas todos os dias 6 mil toneladas de entulho. Um material valioso, que poderia ser totalmente reciclado, mas tem outro destino. É usado como cobertura para o lixo orgânico. O entulho é jogado de quantidade muito superior à do lixo orgânico. Muita gente diz que você gasta milhões para enterrar bilhões. Por lei, cabe ao Estado oferecer local adequado para o descarte e reaproveitamento dos resíduos da construção civil. Música Já a obrigação de recolher e transportar é de quem produz o entulho. Música A construção civil no país, hoje, ela não é toda formalizada. Certo? Ou seja, só construtoras é que constrói. O cidadão, às vezes, com um pedreiro autônomo, ele mesmo é o gestor da construção. Então, no fundo, ele também é responsável pelo resíduo que essa construção gera. Música Há pelo menos 10 anos, a Associação dos Coletores de Entulho do Distrito Federal tenta tirar do papel um projeto de reciclagem. Mas a lei, que cria regras para viabilizar o serviço, só entrou em vigor no fim de 2011. Esse modo de tratar o entulho nosso está chegando no fim. Não tem aonde mais empurrar isso mais. Música Longe de Brasília, muita gente já consegue garantir o reaproveitamento de todo o entulho produzido nos canteiros de obra. Nós viemos até Belo Horizonte conhecer o projeto que começou a ganhar forma há 16 anos. Uma iniciativa pioneira, tirada do papel pela prefeitura, que hoje devolve ao mercado um terço dos resíduos da construção civil. A estrutura montada na capital mineira inclui 31 unidades que recebem os pequenos volumes. Quando a quantidade de entulho ultrapassa 2 metros cúbicos, a entrega pode ser feita em uma das três usinas que fazem a reciclagem. Hoje, o município processa 500 toneladas por dia. Assim que chega, o material é molhado. Um cuidado que se repete em todas as etapas e serve para evitar o excesso de poeira. O passo seguinte é fazer uma triagem. Oito funcionários retiram tudo que não pode ser triturado. Depois esse material é processado num britador, passa por um sistema de peneiramento, onde vão virar vários tipos de agregados, de materiais de construção que vão reverter isso para a construção civil. Em pouco tempo, o que poderia ser um problema ambiental vira matéria-prima, dois tipos de brita e areia. A produção é usada em obras públicas e vendida à população. Como toda a estrutura é mantida pela prefeitura, não é preciso pagar para deixar o entulho na usina. A única exigência é que o material chegue com, no máximo, 10% de impurezas. Critério seguido à risca nesta outra unidade, onde o destaque é a produção do chamado ecobloco. Esse material chega para a gente como concreto, que contém, no caso, cimento, brita, areia. Ele é triturado e, após triturado, ele vem para a ecobloco, onde ele é peneirado e onde utiliza para a confecção dos blocos. A pequena fábrica é tocada por ex-moradores de rua, que encontraram nesta parceria uma oportunidade de garantir renda. Eles produzem 800 blocos por dia e explicam. O produto não pode ser usado na parte estrutural da construção. Uma limitação que não atrapalha as vendas. Eu optei pelo bloco reciclado pelo valor, que é mais em conta, pela segurança do material, porque eu já experimentei, é um bom material. E também pela facilidade que está aqui próximo da minha residência. Quem escolhe o bloco reciclado paga, em média, a metade do preço do produto convencional. A prova de que a cidade está levando a sério. O desafio de dar o destino correto ao entulho está aqui. Como outros estádios, o Mineirão está sendo reformado para a Copa de 2014. A diferença é que, desde o início dos trabalhos, o material retirado da antiga estrutura não vai para o lixo. Só de concreto já foram reaproveitados 75 mil metros cúbicos. Uma preocupação que, além de deixar a obra mais barata, garante a preservação de recursos naturais. Aproximadamente 850 mil metros cúbicos de terra foram reutilizados em outras obras. Em obras de saneamento e também em reparação de impactos ambientais e obras de mineradora em torno da cidade de Belo Horizonte. Toda a parte de metais, entulho e agregados de plástico foi também reciclado e destinado para outros empreendimentos. Essa obra ecológica começou em 2010 e é resultado de uma parceria entre o Estado e a iniciativa privada. 1.500 pessoas trabalham para deixar o estádio pronto até o fim deste ano. O projeto inclui a captação da água da chuva e da energia solar. O decisivo é optar por fazer um óbvio sustentável que vai ter um custo inicial um pouco maior, mas que depois vai agregar um grande valor em termos de benefícios para a sociedade, benefícios contínuos para o meio ambiente e também para o próprio empreendimento em termos de economia. Tem que se começar a colocar na conta a questão ambiental, que é o bem intangível. É o que o pessoal hoje em dia não mensura, mas eu acho que isso hoje em dia tem que ser colocado. Então não é só comércio, acho que a natureza também tem que entrar nessa conta. Tchau!